Música Que que é isso, hein, então? Ah, moleque! Ô, louco, passando mal aqui. Sais, night, meu. Esse som é sensacional. Hoje você surpreendeu aí. A propósito, eu não estou ouvindo a minha voz. O que tá acontecendo aí, o pessoal do estado? O menino Joel, agora melhorou. Agora chegou aqui. Tava dormindo ali, né? Tava dormindo, tá vendo umas coisas? É, é, eu não, não, não. Surpreendendo totalmente aí, Domínguez, aí tocando uma coisa que fazia tempo que eu não... Eu peguei aí um pouquinho de coisas que a gente vai tocar, com certeza, isso aí lá no Mavá, entendeu? Um pouco de Anuigraudio, um pouquinho aí Sound Factory aqui de fundo, Sais, night, teve... O meu dubio, 9 night, entrou, ele pediu as engasgadas, e eu ranquei ele fora. É, eu reparei ali. Bom, dando toque aí que essa festa acontece no próximo dia 10, tá? Lá no Mavá Bar, na rua Airi, número 16, lá no Tatuapé ali, entre o Tatuapé e o Carrão, na Rádio Auleste. Fácil o acesso. Muito fácil o acesso aí, pra obter maiores informações, é só entrar em contato aí no live chat, conversar com o Delzinho, e colocar seu nome na lista, e curtir essa festa aí na faixa. Sensacional, cara. Essa é sensacional, é uma festa impagável, uma festa impagável, então você não pode deixar de conferir. A sexta flash, lá no Mavá Bar, no próximo dia 10 de outubro, no toque também, que no próximo dia 11 de outubro, eu e o Tiloco, se você não sabe, você também tá convidado já, tá? Grande festa, tô sabendo. Essa festa aí, bom, você tá convidado, o Christian tá convidado, o Joel também. Altas Horas aí. Lá na rua, como que chama ali, ô Joel? Meu, fica aqui próximo, de frente ao extra, você vai chegar de frente ao extra, você vai ver o pico lá bombando já. Isso, atrás ali do Shopping Cristal, o nome do bar ali, é o Altas Horas Slug Bar, tá? É uma festa beneficente, a entrada aí pros homens é 10 reais, mulher é de graça, tá? Então homens é 10 reais, ganham uma cerveja, e a gente tá pedindo pra rapaziada aqui comparecer, trazer um brinquedo em bom estado, tá? Porque por ser uma festa beneficente, a gente vai doar esse brinquedo aí, que no próximo dia 12 já é o dia das crianças, né? Já é o dia das crianças aí, então a gente vai pegar esses brinquedos aí, vamos doar pra uma instituição de caridade. Então, ajudem-nos por gentileza, essa festa acontece no próximo dia 11, tá? O melhor dos anos 80 e 90, lá no Altas Horas Slug Bar, beleza? É rua Joaquim de Ornelas, número 21, Joaquim de Ornelas, número 21, então é só comparecer lá, essa festa acontece a partir das 10 horas da noite, tá? Então, homens 10 reais, e levam um brinquedo, mulheres é de graça também, só levam um brinquedo em bom estado aí, que a gente vai doar esse brinquedo aí, uma festa beneficente. Deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal que tá conectado aí, meu, toda rapaziada, o Branco aí, o Elcio, Simone Nobre, meu, toda rapaziada que fica curtindo a gente, todas as sextas aí, um abração, meu, Alê Maragno também tá conectado aí, o Benhur também tá conectado, chegou agora aí, a gente tem com o Ciri, Vagninho, grande, Wagner Souza aí, conectado também, quem mais aí Joel? Luiz Boca, Luiz Boca Brancácio, o Magrão agora, né? Marisa, que mais aí Joel? Gaio, Gaio Hernandes, Henrique Franco aí, o DJ Henrique Franco também conectado, o que mais? Otávio Pimenta, grande DJ Otávio Pimenta aí também, que é show de bola o rapaz aí, beleza? Bom, após os reclames, tem o próximo agora? Fábio San, é o Fábio San ou o DJ que tem o Ciri? Ah é, Fábio San, Fábio San, então vamos lá então, após os comerciais aí tem DJ Fábio San, esse é o canal DJ, o som que você vê, vamos lá! Tchau!